O Júnior já conseguiu colocar a chuteira, autoriza, peste na bola, começa o primeiro tempo no estádio da Curuzu. Faliz com o Juninho, tabelinha, tá aí o Edilson, levantamento na área, toque de cabeça, a bola vai pra fora, o Nicolas mergulhando. Aí o capitão, jogada do Paissandu pela direita, foi assim contra o Goiás, na Série B, até o Edilson levar o cartão vermelho. Lateral pro Paissandu. Alguém o Paissandu, Hesley, tem liberdade no chute de fora! GOOOOOOOL! É do Paissandu, é do Papão, é do Papão! Chutou de fora da área, no canto do Denis Júnior, indivíduo competente, esligacia, abrindo o marcador pro Paissandu. Arriscou Jordana, e a fase é boa, acertou, 1 a 0 pro Paissandu, Jordana. Na verdade, abre do lado direito, vai no chute de fora, esporte, no Lucas Maia. Chegava o João Vito. Bola na linha de fundo, e ele põe no meio, vai lá, Edmar. Lá vem o Paissandu, o Juan Ribeiro, no mano a mano, pra cima do Conceição, o toque, mais atrás, esligue! Denis Júnior. Bateu fraquinho na bola o esligue agora, a bola sobrou muito em cima. João Vieira, solto pelo meio, Leandro Vilela, vai dar aí no chute, a bola passa à direita. Tiro de meta pro Vila Nova, tentou também o Leandro Vilela. Copa Verde é na TV Cultura. O lance de novo do Juan Ribeiro, que não alcançou a bola. Foi em frente, deu certo pro João Lucas. Tá caindo pelo outro lado, entrou na área o João Lucas, caiu! A bola sobra com o Alisson, tá viva, Diogo Silva! Um apagão agora na zaga, me colou. Cabeça, o lançamento é pra ele, Nicolas. Dois na marcação, tem o Juan Ribeiro passando, a bola é pra ele. Entrou na área, vem o cruzamento pro Nicolas, do Icabeça, bola passa! Por cima da meta do Denis Júnior. Extremamente inteligente o que o Nicolas faz, ele tem dois jogadores na marcação, mas ele atrasa a passada. Sem censura parar com Vanessa Vasconcelos, de segunda a sexta, às duas horas da tarde. São Cultura ao vivo na Rádio Cultura FM. E olha o Vila Nova, vem descendo, o Fernandão no toquinho, pra fora! Rapaz, que cochilo da zaga do Paissandu! O Carlão tava dando condição. Aí o Fernandão, camisa 9, centroavante, às vezes precisa só de uma oportunidade, hein, Jordana? O jogador de velocidade, vendo a linha alta do Paissandu, conseguiu explorar ela. João Vitor, lançamento bom, Alesson, na saída do Diogo Silva, a bola vai entrando, a bola passa e vai pra fora! Tiro de meta! E olha, é o segundo cochilo da zaga do Paissandu, e menos de... não foi do gol. Mas o Paissandu vacilando agora, hein, Jordana? Mais uma vez, deixando os jogadores sem marcação, o que a gente fez a bicolor. Lá vem o Paissandu, Nicolás, no cruzamento, pelo alto, afasta a zaga com o Quinteiro. Sobra a bicolor, João Vieira, no toque, a bola vai entrando, na grande área, o toque no meio, a confusão, afasta, a sobra com o Nicolás! Ô, Nicolás! E ele isolou essa bola. Uma chance que você não pode perder em uma decisão, né, ele acaba ficando sozinho, ele e o goleiro. Dava pra ajeitar a bola e ele acabou batendo no pé. Olha o Paissandu no cruzamento, a sobra, com o Leandro Vilela no chute! A defesa do Denis Júnior! Leandro Vilela, boa bola pro Juninho, tem abertura, o toque pro Nicolás, ajeitou, bateu na saída! E o Paissandu, é do Paissandu, é do Paissandu! O artilheiro bicolor, ajeitou, bateu, ela desviou e foi morrer mansamente no fundo do gol do Vila Nova! Indivíduo competente, Nicolás! Amplia a vantagem pro Paissandu! É o artilheiro bicolor, marcando mais um gol na Copa Verde! E agora, dando a vantagem maior pro Paissandu! Daqui a pouco tem mudança. João Vitor, autorizado, toque de cabeça! Nas mãos do Diogo Silva. Agora o jogador do Vila se abaixou pra cabecear. A sobra, João Vieira, bola pro Wesley Garcia, puxou pro lado, conseguiu fazer o corte e o cruzamento, vem Denis Júnior! Faz a pegada pra equipe do Vila! Wesley sempre perigoso, ainda mais na grande área. Kevin, limpou o lance, puxou pra perna direita no chute, bateu muito embaixo! Se perde pela linha de fundo, tiro de meta. Copa Verde é na TV Cultura! Aí no detalhe... O chute do Kevin! E agora? Aquela jogada anterior do Esli! Cruzou? Ou chutou? Finalizou ali pra cima do goleirão Denis Júnior! É, lá! Ainda ele! No toque! Esli se apresentou, vem no cruzamento pelo alto toque de cabeça! Essa defesa do Denis Júnior! Boa triangulação, boa jogada do Paysandu! Então, amarelado. Do lado do Paysandu. Aí a jogada anterior. Chegou a cabeçada do Nicolás! No meio ali do gol, o goleirão conseguiu fazer a defesa com um reflexo do Denis Júnior. Boa bola! Pro Juan Cristian, meio no cruzamento! Chegou bem antecipando. Ih, falhou! Olha o toque! Diogo Silva faz a defesa! Tá marcando impedimento? Acredito que no Fernandão. No rebote. Mais um vacilo do Paysandu. No primeiro tempo. É, o Fernandão tava impedido. Muito impedido. Muito impedido. Mas de forma correta o lance segue. A bola é pra ele. Limpou o lance. Parou, pensou. Que boa bola pro Nicolás! Posição legal pro Edilson! Paysandu! GOOOOOOOL! É do Paysandu! É do Papão! É do Papão! É do Papão! Indivíduo competente Edilson. Fazendo um, dois, três a zero pro Paysandu. Em cima do Vila Nova, hein Jordana? Um golaço. Uma jogada trabalhada. Muito interessante. O Juninho acaba queimando a língua da comentarista. Porque ele acaba fazendo... Corta ali o Quinteiro. No momento. Em que apita. Final do primeiro tempo. Na Curuzu. O Paysandu abre uma enorme vantagem pra cima do Vila Nova, nesse primeiro tempo.